Bom dia gente, hoje eu vou começar mais um vlog aqui pra vocês Hoje eu tô querendo muito fazer uma faxina no meu quarto, que tá uma bagunça Hoje eu também vou encontrar minhas amigas, então vai ser legal E momento de abar, estou com a blusinha da Sisters Store E o site inteiro tá na promoção E todo mundo que comprar no mês de dezembro, já que é natal Vai receber a cartinha minha e da Stephanie, então corre lá Gente, olha o estado, olha a bagunça que tá no meu quarto Olhem isso, tá um caos Hoje eu comecei tirando as coisas do meu box, então tudo estava vazio E sim gente, tem um vinagre, porque é bom pro cabelo e pra pele Então coloquei um vinagre no meu banheiro E gente, desde o último vlog a Emily já melhorou bastante Hoje eu tô levando ela no veterinário pra trocar o curativo E ela tá com muita coceira na barriga Ah, macaquinho, vem Vem Que doida Que doida essa macaca Vamos embora neném Sim gente, não me julguem Eu não tenho um negocinho de levar no cachorro no carro Preciso comprar um Ai, antes fica importante Hora de pôr a playlist da Moni, né Emily Olha lá minha amiga, olha lá E aí, Dezão Não, Emily Olha a Emily calçando Emily não É, você falou que foi a Luma? Falei Bom gente, agora eu já encontrei com as minhas amigas, a Idê e a Luma A Idê usou a Luma, porque a Luma mora nos Estados Unidos, né Pra trazer comprinhas pra ela Então mostra aí a sua comprinha, Idê Bom, são umas comprinhas da Glossy E eu comprei umas manteigas de cacau Que dão uma corzinha na sua boca, né Eu comprei uma de cada Eu não conheci essa marca, mas parece ser bem bonita É mó famosinha da Luma E um lip gloss, né Pra deixar a boca brilhando Mas sem cor, só normal, só básico Mas essa marca é muito boa Porque ela é meio natural, assim E ela dá um brilho na sua pele natural Dá um glow Dá um glow É, gloss Ah, entendi Meu irmão que me introduziu, na verdade, que ele usa E aí eu quis experimentar os produtinhos também Eu já vi Eu tô vendo aqui o solar novo da Luma É o iPhone 8 E a câmera é surreal Então, a primeira ela colocou esse negocinho Que eu quero pôr também Tinha muito bom Tinha um celular grande que eles conseguem segurar ele, assim É bom pra vlogar É, a Luma também faz vlog Então esse é o canal dela, a Luma Abreu Se inscrevam, gente Gente, olha isso Dá pra perceber? E esse tem o porcher também, olha Ah, é? Ah, o porcher, que isso? Calma Aí dá pra colocar, tipo, estúdio Coloca aquela preta Olha o estúdio Olha a refeição, uma ideia Apenas batata frita E ela é magra e tumblr Gente, no último vlog eu tava acabadona E eu sinto que nesse eu tô levemente ficando acabada também Mas a minha mãe e a minha irmã Estão ajudando a gente a montar a árvore Estão ajudando a gente a montar Eu ainda nem fiz nada É, eu não fiz nada mesmo Mas tá bom, gente A gente, né? Se você também tivesse dúvidas, né? É, nós estamos montando a nossa árvore de Natal Super atrasado Hoje é dia 18 E a gente tá montando a árvore só agora Eu falei errado, tá? Eu falei errado Eu não tava montando a árvore Não, a gente só tava deitada aqui por duas horas A gente tava assistindo o Black Mirror E é muito bom A gente tava mostrando o Black Mirror pra ID Porque ela ainda não tinha assistido Ah, gente, olha a Emel Ela já tá super bem Depois da cirurgia dela Gente, ela tem muitos ciúmes Da minhas amigas Ela fica toda enciumada Quando nós estamos aqui Quer ficar atacando elas Né, Emel Você não é boazinha, né? Sim Santa, tell me If you're really there Don't make me fall in love again If you won't be here Next year Vem, bebê Vem com a mamãezinha A mamãe vai descer, tá? Vamos descer com a mamãe Look, I'm sorry Vem, neném Vem, neném Neném, vai, neném Vai, neném É um roly-poly O que que eu gravei, então? Não Faz carinho nela Ela não vai te morder, faz Faz carinho nela, Luma Antes ela queria morder meu dedo Se vocês lembram do Instagram da Stephanie agora Agora a gente vai preparar um jantar pra gente aqui Com comida velha Vai ser restos da festa que teve aqui Então temos uma lasanha Isso aqui que a Luma agora virou vegana Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai dar pra ela Deixa eu ver o que que tem aqui Ah, Luma, você gosta de berinjela? Gente, eu não Apareci assim, eu não queria Porque eu tô muito feia Mas o vlog tem que rolar, né? Eu não sou influenciadora Então a minha imagem tem que ser protegida Entendeu? Isso é verdade Gente, essa árvore que está no chão Eu ganhei quando eu tinha um ano de idade E... Da minha avó E ela é muito fofa Bom, gente, as minhas amigas já foram embora E eu tenho certeza que vai ter muita gente perguntando Por que que o meu cabelo tá tão escuro Eu pintei da mesma cor que eu pintei da última vez Que é essa daqui, ó Casting Cream Gloss Cor 400 Castanho Natural Mas eu acho que já que o meu cabelo já tava mais escuro Ele ficou ainda mais E eu amei essa cor bem escura E eu também não sei o que que acontece Que tá muito calor E eu uso um protetor com cor E hoje eu passei um delinhado com um pouquinho de rímel E a gente fica tudo borrado aqui Último vlog Eu tava uma bagaceira Eu nem sei como eu tive coragem de postar aquilo Mas enfim, né? Vlog é vlog Já são 11 horas da noite E eu tinha falado que eu ia separar algumas coisas pra doação Dar um rapo aqui no meu closet Então eu acho que eu vou fazer isso agora Eu sempre dou todas as minhas roupas pra uma igreja Que tem aqui perto de casa E lá eles dão pra quem precisa Então eu acho bem legal Nossa, gente Eu usei muito essa blusa Quem lembra de tantos vídeos que eu já gravei com ela Mas eu acho que agora já tá na hora de passar ela pra frente Que eu já usei demais Que nem, gente No meu banheiro tem essa parte aqui Que só tá um entulho desnecessário Gente, a bateria da câmera acabou Bem que eu não tava gravando o meu banheiro Mas eu vou mostrar pra vocês Como eu vou organizar meu quarto Meu banheiro Tudo no próximo vlog Então não esqueça de curtir o vídeo Se você quer ver Se inscrever no meu canal Me seguir no Instagram Que lá você me acompanha em tempo real E é isso, gente Até o próximo vlog Eu vou dormir agora que eu tô morta Beijos